Não é qualquer coisa, se eu quero que eu não tenha um chave, mas assim a maneira de falar, como é que eu posso ser entendido se a minha fala é fechada? Se eu não pronuncio bem os sons das sílabas das palavras, não consigo ser compreendido pelas pessoas, não duvido a fala? Há pessoas que falam de forma linear, os citantes estão aqui falando sobre esse problema relacionado ao processo da comunicação e nesse momento fazendo a verdade, já tem a importância da utilização da nossa voz. Quanto tempo que vocês acham que aguentariam uma pessoa falando nessas condições? Dois minutos, no máximo, não dá, dá vida, ou seja, destacar palavras, tecnicamente isso tem um nome, califazia, é você destacar as palavras, frases, envolver as pessoas, dar vida ao processo, ou seja, conexão da forma em relação ao conteúdo. Imagina a pessoa assim, olha, gente, eu estou hoje com uma raiva aqui, essa raiva é proporcionada, porque eu vi lá uma notícia de alguns velhos, com raiva desse pessoal da cidade, mas a raiva é a raiva, ou seja, tem que ter uma adequação, senão fica uma pessoa falsa, o senhor parece que está mentindo, parece que está desempreendendo um papel artificial. para a vida que está, é você, de fato, ter congruência em todos os aspectos do processo da comunicação, da importância, da beleza da faca. Não a beleza no sentido do artístico, mas o sentido de ser compreendido claramente quando você abre a boca para falar. Desnecessário falar sobre essas mudanças todas, não vou entrar nesse assunto falando de tecnologia, a paracenária, o clônico, os recursos todos que estamos aqui desenvolvidos. Tenho cinco minutos de acordo com o que foi previsto, estou chegando lá. Então, só para fazer.